Vem, 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 vai começar Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui, por favor, né? Peraí, essa chupeta é minha Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe eu quero mamãe Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Sobre filhinhos do meu coração Pega a mamadeira e vem pra pro meu cordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da bosta e o marido é um porção Mamãe, mamãe eu quero Mamãe eu quero mamãe Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe eu quero mamãe Mamãe eu quero mamãe Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Olho as pequenas mais daquele jeito Tem muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que se chama ona De pintar o olho já ficou sem atenção Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero mamãe Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar 3, 2, 3, 4 Ai finalmente vocês chegaram Já tocou? Já tocou com essa música boa? Tá começando agora É um momento só a edição Chaco, vamos dançar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Da chupeta, da chupeta, da chupeta e o bebe não chora Não mora agora, não mora agora, não mora agora Não mora agora, não mora agora Amém. 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 Amém.